Depois de muitos anos com vários problemas de desenvolvimento, eis que a Encharted finalmente chega aos cinemas, mas será que é tudo isso mesmo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel, eu fui assistir o filme ontem Aleptecos, vamos fazer aí nossa análise sem spoiler. Sim, exatamente, aqui é Aleptecos, o Ariel foi ontem assistir Uncharted, o filme com Tom Holland, com Mark Wahlberg e toda a trupe, e bom, vamos começar pelo começo, né, eu não quero saber ainda se você gostou do filme, tá, então dá uma segurada. Não vou falar agora. Beleza, então é isso. Qual que é a sinopse do filme, né, sobre o que se trata, se essa sinopse tem alguma coisa a ver com algum jogo? Tem, é... Eu acho que aí dá pra... A gente automaticamente tem que passar um pouco por aquilo que é bom e não é, porque isso faz muito... Isso tem muita ligação. É um sinopse só. Sim, então, mas isso tem muita ligação com coisas que eu gostei e não gostei do filme, mas o Uncharted, o filme, ele mescla muitas coisas de muitos jogos de Uncharted, principalmente o 4, então ele tem ali uma história que gira em torno do Nathan Drake e do Sam, e existe um objetivo pra que o Nathan se torne o Nate que a gente conhece, dentro também dos objetivos do Sullivan. E aí os dois se encontram pra poder encontrar, obviamente, sempre alguma coisa que vale muito, faz parte da história e tudo mais, e ao redor deles existe uma família que também tá querendo buscar a mesma coisa que é onde entra o vilão do Antônio Bandeiras. É por aí. Sem dar spoiler mais. Qualquer outra coisa que eu falhe é perigoso. Tá, entendi. Bem mais ou menos assim, tá bem superficial, mas tudo bem. É melhor, é melhor. Até porque é o seguinte, você não quer que eu fale se eu gostei ou não gostei, mas uma coisa eu acho que é legal falar pra galera. Não importa o que eu falar nesse review. Vale a pena você ver no cinema por causa das cenas. Pronto. É, ficou meio... Tá, tudo bem. Beleza. Beleza. É, com relação, você gostou da história, sem dar spoiler, claro, mas é uma história boa, é uma história de Uncharted, ou uma história genérica de aventura, e que eles colocaram elementos de Uncharted pra você pensar que é Uncharted. Pra você poder pensar ou não ser Uncharted, ou você se sentir no mundo do Uncharted, tem dois elementos que pra mim são importantes, a história, como você tá dizendo, e os personagens. Sim. Ah, isso. E também, claro, acho que a parte aventureira da coisa, né, que às vezes você pode ter uma história bem ruim, é, mas às vezes você pode ter uma história bem ruim, mas na hora que você vai mostrar um lugar diferente, inesperado, uma cena bem louca, também pode ter bastante de Uncharted mesmo com uma história ruim. Mas eu não achei a história ruim. Eu achei a história ok. Como uma adaptação, ela tem momentos de muita coragem, que eu acho que eles se arriscaram muito ao pensar que poderia dar certo algumas coisas e outras não, pra quem gosta dos jogos. E pra quem não gosta, não conhece, na cabeça deles eu acho que poderia dar mais certo. E até, do meu lado, eu tive muitas experiências de perceber se quem não curte os jogos, nunca entendeu nada dos jogos, o que que tava achando do filme, que era a Drica, né. Então, as adaptações pra gente que gosta dos jogos, no que diz respeito à história, que mescla muita coisa dos jogos com coisas novas, com coisas do filme. Os personagens que mesclam muita coisa que a gente conhece dos jogos com coisas que não deveriam estar lá. E principalmente as ambientações, eu acho que eles conseguem, conseguiram mandar bem, mas quando eles erram, eles erram muito grave, na minha opinião. É uma montanha-russa. Mas aí que tá, mano. Aí é onde a gente tem que saber dividir bem as coisas. Ele vira uma montanha-russa pra gente que conhece o jogo. Pra quem não conhece o jogo, eu acho que não sente e passa, tá ligado? É meio esquisito, mas eu acho que das adaptações de jogos, esse talvez tenha sido um filme que passou mais perto de ser bem adaptado pra quem não conhece os jogos. Mas que não consegue 100% ser bom pra quem conhece os jogos. Não, aí então, calma aí. Tá dando uma forçada de barra aí, porque quem não conhece os jogos, não enxerga como uma adaptação. Vê como um filme de aventura, de ação. Eu sei, mas muitas vezes o filme perde sentido também, porque ele perde rumo. Ele não sabe se ele é filme, só filme seria uma adaptação. E aí vira uma merda tudo, tá ligado? Então assim, deixa eu tentar entender o que você tá dizendo. Ele é um bom filme de aventura, mas ele peca na adaptação. Ora ele faz coisas legais, ora ele faz coisas ruins. Não, é que tem coisas que eu tô tentando tomar cuidado pra não dar spoiler também pra não definir de uma vez se o filme é bom ou não, como você havia pedido. Mas vamos lá então. Vamos lá então. Porque quando a Deptex fala que eu tô forçando a barra, não é porque eu tô querendo gostar do filme não. Porque eu achei o filme bem ok, vocês vão entender no final. O filme, ele tem momentos bem uncharted, que são nas cenas de ação, momentos inesperados. O momento onde você finalmente chega naquilo que eles estão buscando, isso tudo é bastante uncharted. Mas não é o suficiente pra fazer dele um filme bom. Principalmente porque o Nathan Drake do Tom Holland, como... Era isso que eu ia perguntar, se o Tom Holland é um bom Drake. Ele tem momentos muito bons de Nathan Drake. Mas ele tem... Mas não é ele, é o roteiro. O roteiro fez o Nathan Drake virar um menino que não tem dentro dele o impulso aventureiro. Ele é um cara que acaba acontecendo, tá ligado? Por conta... Por conta da... Aí eu entro um pouco na parte que não é spoiler, isso que eu vou dizer. Ele é um Nathan sem querer? Ele é um Nathan sem querer. É. É exatamente isso. Mas aí que tá. É uma coisa que eu fiquei pensando depois. Ele vai tendo uma ascensão até o momento que você começa a ver, não somente o Nathan Drake pelas atitudes, pela maneira engraçada, pela roupa e tudo mais, que eu acho que eles mandaram bem até na parte da roupa também. Ele parece ter estudado bastante o personagem, eu acho que ele conseguiu em alguns aspectos, mas o roteiro não ajuda, velho. E o roteiro não é que o roteiro... O roteiro, ele não é espetacular, ele não é um absurdo de ruim, ele só não é tão bom. Principalmente quando você tenta ser um Uncharted, onde o Nathan Drake e o Sullivan, eles têm acima de tudo a vontade de conhecer o desconhecido. Eles não estão apenas atrás de ouro, de dinheiro. Não tem um objetivo, eles querem se aventurar. Tipo o Hobbit indo... Não, não. Existe um objetivo, sim. Aí o objetivo parte do Sullivan, que dificilmente alguém vai gostar dele. Infelizmente o Sullivan é o... O Sullivan é o maior problema do filme, não é por causa do Mark Wahlberg, eu acho que ele fez um bom papel. Eu acho que ele... É o bigode. Hã? É o bigode. Não. Infelizmente aquela cena do bigode, ela não... Ela não... Né? Entendi, eu já entendi. Ela é uma cena só. Mas o bigode não é um problema. O Mark Wahlberg, naquilo que estava escrito pra ele fazer, ele fez bem. Tá entendendo? Sim. Ele... Até porque o Mark Wahlberg, ele não... Ele atuou bem, mas ele não é um bom Sully. Ele não é um bom Sully porque não escreveram Sully. Não fizeram texto pra quem é um Sully, mano. Ali existe um cara que saiu de um filme dos 11 homens e um segredo, que sabe muito de planos, é meio sacana, ninguém confia nele. E ele não é o Sully, o tutor, o cara que quer ser um descobridor, que tá querendo passar pra outra geração aquilo que ele conhece, tá ligado? Ele é um aproveitador. E isso descaracterizou todo o resto. O Sully Van, ele é aquele vermezinho que entra na maçã maravilhosa, que quando você abre, você descobre que ele tá lá. E aí você não vai querer mais comer a maçã. Você sabe que a maçã tá zoada. É gravíssimo ponto dois, hein, cara? Pois é. E aí o que que isso gera, na minha opinião? Gera todos os outros problemas que existem no filme. Como a relação dele com o Nathan Drake, como a relação dele com a Chloe que tá no filme, né? Como a maneira com que o Nathan Drake vê o Sully e a saída fácil que existe depois pra talvez ter uma sequência, sabe? Que aí é que me incomodou mais ainda. Então assim, nem tudo é desperdiçado. Eu acho que ambientação, cenas, tudo isso tá tão da hora e tem tanto de Uncharted em vários pontos que é legal. Mas na hora que eles tentaram, eu não sei por que que fazem isso, cara, de verdade. Pegar um filme, pegar um jogo que tem um roteiro tão legal e que é conhecido pela sua narrativa e pela sua forma de ser aventureiro. E descaracterizar um dos principais personagens é a mesma coisa de você pegar o Ken e falar que ele não é um lutador. Ele é apenas um engenheiro. O Ken, no filme do Street Fighter, o Ken e o Ryu eram ladrões. É o mesmo sentimento. Rapaz, cara, é assim, eu antes de escutar tudo que você tá me dizendo, eu achava que eles estavam num caminho certo, assim. E as cenas que eles mostraram parecia que eles estavam, mas pelo jeito é mais um caso do Mortal Kombat. Não, mas aí que tá, não, acho que é melhor que Mortal Kombat, acho que é bem melhor que Mortal Kombat, me diverti. Mas tipo, eles mostraram nos trailers as melhores cenas. Talvez, talvez, mas tem cenas muito boas, assim, que não estavam lá. Mas não chega a ser um ponto tão complicado, assim, quanto o Mortal Kombat, por exemplo. Porque o Mortal Kombat, ele passa um sentimento de galhofa, né? É, não, o Mortal Kombat eu usei só por causa do trailer e... Sim, entendi. ... produto final, né? Mas o filme em si, imagina da seguinte forma. Olha, nós precisamos ir para lá, certo? O que vai acontecer no momento onde você está indo e chega e luta por aquilo que você tá querendo, é bem feito pra caramba, é divertido, é... você não pisca, é bem louco mesmo, uma alta produção. Mas, todo desenrolar pra que você saia do ponto A pro ponto B e as motivações, elas são muito fracas. Então, isso te faz pensar toda hora, pô, será que eu tô vendo Uncharted? Pô, mas eles tão fazendo isso mesmo? Aí, a hora que começa a parada que vem uma música legal e tal, e vem... E vem as cenas, e vem saltos, e aí você fala, pô, eu tô vendo Uncharted, mano. Mas é a hora que acaba e volta pros personagens que eles têm que se desenvolver de novo? Não é, tá ligado? Isso é que é foda. Tem uma coisa aí, tem uma coisa aí que eu penso o seguinte, né? O Uncharted, ele é baseado muito em filmes que a gente assistiu quando criança, né? E filmes de... Eles brincam com isso, inclusive. ...ação e tudo mais. O jogo, ele tem muito desse DNA, né? Desses tipos de filmes. E aí, quando você pega de novo o jogo e transporta novamente pro filme, né? Ou seja, ele provém de uma ideia de filmes de ação. E aí, de aventura e tudo mais, de caça ao tesouro, pá. E aí, depois você devolve pro filme, obviamente que você vai reconhecer aquilo. Porque aquilo você já viu muito na sua vida. Mas, eu acho que... Não sei exatamente o que você quis dizer com as adaptações e tal, porque eu ainda não vi o filme. Mas, pelo que você me falou, eu fico preocupado com essa parada da adaptação. Então, definitivamente, o que você vê como pró e contra, né? Qual a melhor coisa do filme, se for relacionado ao Uncharted ou não. E a pior coisa e a nota, né? Finalmente. A melhor coisa é a parte das cenas de ação, as cenas de luta. Tem umas falhas aqui e ali nas cenas de luta. Uma falha... Eu posso descrever uma cena, por exemplo, que acontece um fato com o Sully. E aí é onde eu falo, que às vezes é o roteiro que é o grande culpado desses deslizes. E aí ele desarma uma pessoa, ele pega a arma na mão e no chão cai um item que ele precisa. E ele puxa o item com o pé, pra que ele apontando com a mão esquerda, olhando pro inimigo, ele abaixa e pegue com a mão direita. Só que daí ele, teoricamente, teria puxado, sem prestar atenção, a parada com o pé, que passou de onde ele pensou que ele poderia pegar e ele vai tateando o chão pra poder encontrar. Ele vai dar uma vez, uma, duas, três, quatro, não encontra o que ele tá querendo pegar e ele olha pra baixo. E aí ele é desarmado de novo. Então, tipo, nessa cena eu olhei e falei, caramba, o cara é tão foda pra desarmar alguém. E depois ele é desarmado de uma forma tão patética. Então, nessa hora, eu tava entrando, e aí que é engraçado, eu tava entrando no filme de novo, depois de todas as motivações que eu achei meio pífias, e aí eles dão uma dessa numa cena que, pô, pode ser pequeno. Mas, cara, você tá formando um personagem e você, e fodelizando ele, e você desfodeliza ele tão rápido. E, tipo, eu achei muito esquisito nessa parte. Então, as principais partes que são Uncharted, que eu acho que é aquilo que a gente espera ver de Uncharted, é o relacionamento dos personagens, é a parte engraçada, é a correria, é o pulo, é o salto, é as coisas que você não imaginaria que poderia acontecer. Aquela cena do carro, do avião lá, ela tem um desenvolvimento ainda mais da hora, que passa perto de um Velozes Furiosos, em alguns aspectos, de não ser crível. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu nunca vi aquilo acontecendo na vida, eu não posso dizer se dá pra fazer ou não. Então, tem pontos que são bem importantes e são bem legais. A cena, o arco final, as coisas que acontecem, que até passa um pedacinho no trailer, até depois de ver eu achei esquisito eles terem usado no trailer, é espetacular, assim. Bem feito pra caramba. Mas naquilo que diz respeito ao roteiro, de você entrar no filme, o filme toda hora faz você sair por causa disso. E foi um erro pra mim, eles terem tentado fazer um filme de origem. Eles não deveriam ter tentado fazer um filme de origem, porque eles estão tentando contar um pouco da história que existe no Uncharted 4, onde já é o quarto jogo. Então você vê uma origem do Nathan Drake lá, que você não tá esperando ver. E aqui, eles tentam fazer uma coisa um pouco parecida, misturada com o terceiro, misturada com o primeiro, misturado com algo que a gente nunca viu de Uncharted. E no fim das contas, se torna um filme que em roteiro e em desenvolvimento de personagem é muito sensual. Então foi o maior erro pra mim, esse desenvolvimento e o roteiro, que é bem estranho, dado ao fato de que a Naughty Dog aparentemente tava muito próxima do desenvolvimento, que a gente viu muitas entrevistas do Druckmann por aí, falando com o Holland e não sei o quê. Porque não é possível que deixaram passar, mas eu acho que tem relação com o fato do filme ter ficado em desenvolvimento durante tanto tempo e tinha que sair do papel, tá ligado? Mas, mesmo com tantos problemas, eu acho que a partir do momento onde eles eliminam a ideia de que não há confiança entre eles, os personagens, o Sullivan pode deixar de ser o que é, né? Nesse filme, eles possam fazer um segundo filme que se aproxime mais do que a gente conhece, do Nathan e do Sully e possa dar certo, porque o Wahlberg e o Holland juntos em cena, quando bem escritas, eles são sensacionais, velho. Tem momentos ali bem engraçados. Então, vale a pena nesse aspecto. A nota, infelizmente, é 6,5. Não, não é infelizmente, a culpa não é sua. Infelizmente que eu gostaria que o filme fosse bem melhor, tá ligado? E a decepção veio rápido, tá ligado? O começo do filme já não é tão bom. E, tipo, ele faz um problema acontecer e daí ele tira o problema muito rápido e do nada já tá indo pra outras ideias, sabe? Então, sei lá. Parece que foi tudo meio corrido, mas na hora de fazer as cenas de ação eles acertaram bastante. Pois é, bom, eu tava muito empolgado pra ver, já deu uma desempolgada, mas com certeza eu vou assistir, quero ter minhas opiniões. Eu acho que vale a pena ver no cinema por causa das cenas de ação, cara, são bem legais. Com certeza. Mas agora a gente quer saber de vocês, se vocês já assistiram, se vocês vão assistir, o que vocês acharam de tudo isso. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí